Notícia em cima da hora pra você internauta que tá acompanhando o nosso programa Plantão 190 Que aparece a qualquer momento com notícias pra vocês do que acontece aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina E em todo o norte do Paraná Esse programa Plantão 190 é transmitido pela primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro E olha só pessoal, meliantes com facão assaltam farmácia em Santo Antônio da Platina pessoal Prestem bem atenção no que eu vou falar pra vocês aqui agora Eu vou colocar imagens pra vocês aí Vocês acompanham, olha só Farmácia Droga Mais ali, sentido Vila Ribeiro Pessoal, aconteceu o seguinte Pessoal, equipe militar foi acionada para comparecer até a farmácia Droga Mais ali, sentido Vila Ribeiro Pois de acordo com informações citadas na denúncia Dois meliantes teriam assaltado a farmácia lá, certo pessoal? A equipe da NPTV esteve lá presente no local Você pode ver que a polícia militar, corpo de bombeiro esteve no local também E previamente captou as informações de que dois meliantes, dois meninos super noiados Estavam lá, assaltaram lá, realizaram um assalto lá Um tava com um pedaço de pau na mão e o outro tava com um facão E o que tava com o facão tava muito louco Ele chegou lá, ele queria, porque queria assaltar a farmácia E já foi ameaçando com esse facão dele aí O facão dele pelo jeito tava muito afiado Porque é o seguinte, ele não sabia nem onde era o caixa Já foi abordando qualquer um que tava lá dentro Ele conseguiu ferir o dono lá da farmácia E ele conseguiu ferir também o pintor Um pintor, um rapaz tava trabalhando lá com pinturas Ele conseguiu também desferir golpes de facão contra essas duas pessoas, pessoal Isso acabou de acontecer, certo? Inclusive, agora são 15 horas e 46 minutos Aconteceu ele por volta das 15 horas desse dia 14 de janeiro de 2015, certo pessoal? Olha só, como você vê nas imagens aí Polícia Militar esteve em um local Inclusive, a Polícia Militar está na cola dos autores deste crime, pessoal No momento em que a Polícia Militar se deslocou pra lá Pra fazer o registro de boletim de ocorrência Aproximadamente 6, 7 viaturas Aproximadamente 10 viaturas Estão na cidade aí circulando em busca dos suspeitos, pessoal Ou seja, mais uma ação dos bandidos aqui em Santo Antônio da Platina, certo pessoal? Então, vamos ficar espertos aí com essa noiada que tá andando pela rua aí, certo pessoal? Aí vocês estão vendo imagens aí do proprietário da farmácia Que tava recebendo atendimento médico E aí o momento em que o bombeiro sai do local Para atendê-lo lá no pronto-socorro, certo pessoal? Voltamos a qualquer momento com mais notícias É extremamente importante que você curta e compartilhe esse vídeo Pra gente continuar criando conteúdo para você aqui em Santo Antônio da Platina, certo pessoal? Aqui eu tô fazendo o controle das imagens, jogando pra vocês aí NPTV, última geração em tecnologia Transmissão ao vivo e matérias gravadas aqui em Santo Antônio da Platina e região, pessoal A gente volta a qualquer momento Meu nome é Tanilo de Araújo e esse é o programa Plantão 190 Valeu pessoal, até mais!